e fala galera do canal beleza aliados gamers novamente com vocês galera estamos aí para mais um vídeo de notícias eu tenho muitas boas notícias para compartilhar com vocês sobre o nosso querido Xbox a primeira notícia antes de nós falarmos das notícias do Xbox é que nós alcançamos aí 70 mil inscritos cara são 70 mil pessoas aí fazendo parte dessa comunidade que me deixa muito feliz muito grato pela presença de vocês aí é óbvio que nem todos os vídeos vão bater 70 mil visualizações mas eu sei que vocês estão sempre aí quando tem um conteúdo interessante para vocês e é por isso que eu estou aqui sempre tentando trazer o melhor tá bom e hoje já que hoje nós vamos falar do melhor nós temos aí ótimas notícias ótimas informações vou deixar a minha opinião quanto com a opinião de vocês conto com o like claro conto que você que ainda não é inscrito do canal seja inscrito e seja parte aí dos 70 mil guerreiros que estão no canal aliados gamers BR beleza vamos lá então galera nós temos aí algumas notícias muito bacanas e vem comigo começando com essa aqui eu primeiro quero agradecer aqui o meu amigo Luiz Gustavo muito obrigado porque hoje logo cedo ele trouxe para mim as informações e eu estou aqui repassando para vocês não ia demorar mais para sair esse conteúdo né então muito obrigado ao meu amigo Luiz que sempre contribuindo com o canal e ele trouxe a postagem do Xbox né o postagem oficial do Xbox tá pessoal Xbox da gringa lá e eles estão falando sobre TV com aplicativo Xbox na Smart TV da Samsung 2022 você não precisa mais de um vídeo videogame né de um console para poder jogar videogame na sua televisão você quer jogar um Xbox você não precisa mais comprar um Xbox pagar três mil reais cinco mil reais no console você pode jogar direto da sua TV Smart da Samsung aí beleza como que foi isso que que tá acontecendo por que que tá acontecendo isso nós temos um anúncio oficial aqui no site Xbox Wire que é o site oficial da Microsoft de notícias sobre o Xbox onde eles mesmo oficialmente soltam as notícias e aqui tá trazendo para gente jogos Xbox na sua TV Smart Samsung nenhum console é necessário beleza pessoal juntos a Samsung e o Xbox fizeram uma parceria para levar o Xbox que me peça para milhões de telefones Samsung Galaxy em todo o mundo e agora estamos fazendo uma parceria novamente para levar a experiência de jogo do Xbox para Smart TVs em dois mil e vinte e dois estou animado para você experimentar jogos na nuvem em Smart TVs em 30 de junho em 27 países então 27 países já vão receber aí né nas suas Smart TVs a Samsung o Xbox Game Pass e o Xbox Cloud Gaming galera inclusive galera eles falam aqui que eu já li tá eles falam sobre você poder jogar Fortnite até aqui ó Fortnite sem nenhuma assinatura tá então você vai conseguir jogar Fortnite aí pela sua TV sem nem precisar assinar nada basta fazer uma conta lá e tudo mais no Xbox como eu até ensinei fazer aqui no PC né você vai fazer a mesma coisa lá e vai jogar tá e o que que você precisa ter como é que funciona e tudo mais galera é muito simples é muito simples ó como funciona você vai baixar ali né o aplicativo do Xbox na Samsung Game Hub né fazer o login com a sua conta Microsoft tem que ter claro uma assinatura Xbox Game Pass Ultimate se você quiser jogar mais de 100 jogos que tem lá mas se você não tiver né você pode também sem nenhuma assinatura jogar o Fortnite certo então esse é o primeiro passo abre o Xbox no Xbox na sua Samsung lá e já começa a jogar via Xbox Game Pass ali e até mesmo jogar jogo de graça tá e depois você tem aí claro que ter um controlador né um controle né para você poder jogar um controle que funcione via Bluetooth e meu querido é só jogar já é uma economia se você não tem um controle você não vai mais precisar pagar 3 mil reais no Xbox dá para você pegar ali comprar um controlinho legal ali que tenha Bluetooth tudo mais e já jogar na sua TV Samsung aí na sua Smart TV tá bom então tá aí uma dica legal né já é uma economia para quem não quer comprar um console mas quer jogar os jogos incríveis do Xbox mas essa não é a maior notícia ainda temos mais notícias aqui inclusive temos vazamentos oficiais aqui por incrível que pareça vazamento oficial aconteceu hoje também e aqui nós temos também no Xbox Wire tá vendo oficial aí tá é Xbox tá construindo a plataforma de jogos para os próximos 20 anos nesse domingo galera estão falando do evento aí né da Xbox e BTS da Game Showcase darão ao fã uma visão mais detalhada de uma incrível uma incrível linha de jogos chegando ao Xbox PC e nuvem enquanto nos preparamos para abrir a cortina de jogos que estão por vir também queremos compartilhar algumas atualizações sobre como você poderá jogá-los pensamos nisso com atualização de progresso em nossa missão levar a alegria e a comunidade dos jogos para 3 bilhões jogadores do planeta esse é o projeto aí tá aqui a Microsoft quer levar para 3 bilhões de pessoas tá pessoal é com o vigésimo aniversário do Xbox recentemente passado também é importante que você saiba o que esperado tinha Xbox né é incluindo nossos dispositivos serviços à medida que construímos uma plataforma para os os próximos 20 anos de jogos então Xbox tá pensando em 20 anos de jogos galera hoje gostaríamos de compartilhar o que estamos fazendo a seguir e tornando o Xbox melhor valor em jogos para que os jogadores aproveitem os melhores jogos já é o melhor custo-benefício eles ainda querem deixar as coisas melhores para o consumidor hein em jogos em todos os gêneros e console PC e nuvem incluindo novos títulos de Xbox games estúdios com Xbox Game Pass no mesmo dia do lançamento como o senhor da Microsoft Game Phil Spencer ver estamos construindo uma plataforma que pode alcançar bilhões de jogadores seja no console seja no PC seja através do streaming na nuvem do Xbox onde os jogadores em qualquer dispositivo que queiram jogar devem ser capazes de encontrar o conteúdo que desejam reproduzir essa é a visão da coisa com certeza que o Xbox tá fazendo hoje vai virar tendência lá na frente muita gente vai né das concorrentes aí começar a abrir o olho para fazer coisas parecidas com isso daqui tá porque isso aqui é algo revolucionário com certeza para indústria que já tem sido né já tem movido o o Xbox já tem movido a concorrência hoje você já vai ter aí ó a Playstation Plus aí que é o serviço concorrente né ao Xbox Game Pass a ideia foi de quem foi da Microsoft né então tá aqui ó trazendo o aplicativo Xbox para Smart TVs Samsung né que nós já acabamos de falar então né a partir do dia é 30 de junho você já vai ter acesso aí a TV rodando os jogos tá direto da televisão ali é nós temos aqui também eles eles continuam expandindo Xbox Cloud Gaming galera isso que é muito importante tá para atender a demanda e disponibilizar jogos para ainda mais pessoas hoje o Xbox Cloud Gaming está abrindo para jogadores na Argentina e Nova Zelândia né o que que eles estão abrindo os membros Game Pass Ultimate na Argentina e na Nova Zelândia podem jogar centenas de jogos na nuvem em telefones aí então agora tá chegando a mais mercados no caso né como jogadores de outro país jogadores da Argentina e da Nova Zelândia podem jogar Fortnite também no xCloud aí de graça né então é mais um país recebendo né tudo isso que a gente já tem inclusive aqui no Brasil né a Microsoft também tá trazendo aí como eles já disseram algumas experiências novas para a Windows 11 Microsoft Edge nessa parte aqui eu vou pular tá mas eles estão trazendo novidades então se quiserem saber mais dá uma lidinha aí na tela é para o vídeo não ficar muito longo né agora galera olha que interessante isso daqui pessoal estamos empolgados em compartilhar que ainda este ano 2022 é nossa intenção eles pode ser que não dê certo mas eles estão tentando de lançar ainda esse ano né a capacidade do membro dos membros do Xbox Game Pass Ultimate jogarem a partir da nuvem selecionar jogos que já possuem ou compraram fora da biblioteca Game Pass então assim ó você já faz parte do xCloud você já tem ali assinatura Xbox Game Pass Ultimate a Microsoft vai estender o uso do Xbox Cloud Game né do xCloud para você poder jogar os jogos que você comprou isso mesmo jogo que você comprou você vai ter acesso via nuvem então meu querido a meu Xbox deu problema tô sem Xbox fica tranquilo você vai poder jogar claro se tiver uma internet aí compatível né você vai poder jogar no seu celular na sua TV no seu PC os jogos que você comprou você não perde os seus jogos eles vão estar disponíveis via nuvem para você jogar beleza galera isso é muito legal tá também estamos revelando os primeiros detalhes do project Microsoft o programa que traz a a diversão e a descoberta de jogar novas demos selecionadas dos próximos jogos é nosso para os nossos membros do Xbox Game Pass ou seja agora sim né muita gente falava assim aí o Xbox Game Pass é um serviço para jogar demos não nunca foi sempre foi para jogar jogo completo mas agora né eles vão incluir também demos demos para as pessoas poderem conhecer os jogos antes de comprar ou antes de jogar até mesmo jogo completo pelo Xbox Game Pass de repente a demo menor você baixa mais rápido ali se tiver no console e você vai poder ter acesso a demo para ver o jogo para testar o jogo antes de baixar oficialmente ali no Xbox Game Pass ou também né você vai poder aí ter a a sensação de que do que é o jogo que você tá tá querendo testar ali para você poder comprar na loja do Xbox tá então tá aí nessa novidade muito boa né e agora eles estão implantando isso aí no próximo ano tá esse lance da demo começando com o foco de fornecer aos desenvolvedores independentes de todo mundo mais oportunidades para criar entusiasmo nos seus jogos os desenvolvedores participantes poderão ver o desempenho de suas demos e serem recompensados permitindo que eles tragam sua criatividade para o Xbox e alcance novos públicos com Xbox Game Pass então tá aí né novidade interessante ainda tem mais novidade vem comigo galera vem comigo que olha isso aqui nós já temos aí a versão dublada em português de um trailer tá do Call of Duty Modern Warfare 2 isso mesmo que estão ouvindo já está aí o trailer oficial mostrando Call of Duty Modern Warfare 2 que é a continuação daquele Modern Warfare de 2019 que na minha opinião foi um dos melhores jogos de 2019 se não o melhor jogo de tiro com certeza ali de 2019 eu gostei muito desse Call of Duty tá vamos lembrar galera que esse jogo está sendo desenvolvido pela Infinity Ward mas teve mais de 10 estúdios aí ó né que colaboraram né entre eles esses estúdios que estou marcando aqui para vocês ó tudo isso aqui que trabalhou nesse jogo então né tem tudo para ser um jogão aí e vamos lembrar que tudo isso daqui pertence agora a Xbox né o Xbox só vai finalizar a compra aí já já tá comprado falta só sair a papelada lá né a burocracia para poder aprovar a compra aprovou meu querido é tudo nosso isso aqui é tudo do Xbox e você vai poder jogar o Modern Warfare 2 provavelmente no seu Xbox Game Pass ali quem tiver em outra plataforma vai continuar jogando sim eles não vão tirar o esse jogo né o Call of Duty das outras plataformas não como pode até a matéria mostrando aqui para gente ó vai sair para Xbox Series Xbox Xbox One Playstation 5 Playstation 4 PC né e Steam né PC via Battle.net e Steam mas você também né é vai jogar ali no do seu Xbox enquanto a galera vai ter que pagar ali o preço cheio em outras plataformas você vai jogar aí pelo preço da assinatura que você já paga no Xbox Game Pass então é mais um conteúdo robusto que chegará né no Xbox Game Pass aí e dependendo da data de lançamento dele talvez chegue chegue no Day One chegue no lançamento no serviço para você poder jogar né então vamos ver vamos ver espero que já esteja bem adiantado e que tenha parceria aí entre o Call of Duty já com a Microsoft para chegar no Game Pass chegar antes de ter finalizado ali a compra mas enfim tá aí a boa notícia tem mais uma notícia não acabou não tem vazamento oficial Forza Horizon 5 a expansão Hot Wheels vaza antes da hora galera um dos prováveis anúncios da Xbox Bethesda Showcase ou do Summer Game Fest acabou vazando galera como descoberto por um usuário no Twitter uma nova imagem para o pacote de ADD Ons Supremo revela a capa da primeira expansão do jogo que será com o tema Hot Wheels galera já tivemos Hot Wheels se eu não tô enganado para o Forza Horizon 3 e para o Forza Horizon 4 né eu se eu não me engano mas agora agora tá chegando também no Forza Horizon 5 uma nova DLC com novas pistas novos carros aí né e tudo mais com uma nova gameplay bacana do Hot Wheels né como aqui fala já foi já tivemos no Forza Horizon 3 se eu não me engano teve também no Forza Horizon 4 mas eu posso tá falando bobagem posso tá enganado tá galera mas tá aí né é o vazamento veio da página da Steam a Microsoft vocês viram no vídeo passado eu fiz um vídeo aqui ó que muita gente achou que era que era clickbait não é clickbait galera sim foram vazados nove jogos secretos são jogos secretos não tem como eu revelar se eles são secretos eu só tô falando que saiu os jogos secretos né foram vazados né esses jogos e nessa nesse vídeo até sugiro que vocês assistam depois que terminar esse vídeo aqui é a gente fala sobre o cuidado que a Microsoft teve para não deixar o nome dos jogos que vão chegar na loja vazarem né os lançamentos que vão chegar na loja vazarem eles acabaram vazando apenas códigos então com código não tem como você decifrar né mas aí a Steam foi lá e soltou o jogo sem querer soltou aí uma da uma das coisas que pode tá chegando no Xbox aí que essa DLC né do Forza Horizon 5 por exemplo que não deixa de ser uma novidade né então tá aí a pessoal é o anúncio oficial pode ocorrer no dia 12 de junho durante o Xbox Bethesda Game Showcase ou até mesmo durante a Summer Game Fest que começa hoje às 15 horas beleza galera então tá aí né mais uma informação para vocês e agora sim a gente pode terminar o conteúdo eu quero aqui agradecer a você que assistiu o vídeo até o final a você que se inscreveu no canal a você que deixou o seu like e a você claro que vai deixar a sua opinião aí tá bom muito obrigado a todos vocês que me assistiram aqui que me assistem todos os dias obrigado pelos 70 mil inscritos aí tô muito feliz tá galera eu vou ficando por aqui um grande abraço a e aí